2021, Grêmio caiu. Foi duro. Sofreu. Foi pra lona. Mas 2022 começou como sendo o ano da reconstrução. Mancini demitido. Roger chega. Hora de encontrar o ponto de equilíbrio. Montrar uma equipe dentro da nova realidade. Fazer uma campanha na B pra subir sem sustos. Consenso. Na segunda divisão, o grande adversário do Grêmio é o próprio Grêmio. Joga contra a matemática quando deveria usá-la a seu favor. Precisa alcançar 64 pontos. A linha de corte. Faltam 52 em 90 a disputar. Traçou uma meta. Ainda está dentro da média, mas apresenta oscilações. Ligado ao sinal de alerta. Maionese não pode desandar. Deixar pontos pelo caminho de forma amadora. Caixão e vela preta. Roger ainda não entendeu a série B. Roger está se perdendo. Segundona, não é a Copa São Paulo ou o gauchão. Segunda divisão se ganha com homens. Não com crianças em fase de crescimento. O time dentro do campo é reflexo da confusão mental do seu treinador. Torto, desentrosado e sem padrão de jogo. Apresenta sequelas eternas e ninguém faz absolutamente nada pra tentar solucioná-las. Dedo podre nas contratações e teimosia com jovens vindos da base que já mostraram não ter condições de vestir a camisa tricolor. Jeromel não merece jogar nesse Grêmio. É muito zagueiro pra encarar atacantes desprotegido. Ninguém marca no meio. Está sobrecarregado. Humanamente impossível suportar de forma solitária ataque contra defesa. Tendência é estourar. E aí? Quem entra? Contratam, contratam, contratam e não tem um zagueiro à altura como peça de reposição. Contratam, contratam e não tem um zagueiro à altura como peça de reposição. A grande dúvida. Seria hoje o Grêmio Jeromel, Breno e mais nove ou Jeromel, Breno e mais ninguém? Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo. Sem você, nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Roger Machado precisa entender. A série B não aceita ser desafiada. Quem tentou, se arrependeu. Antes de continuarmos, pausa para um pedido. Se concorda com o Sofá, ajude-nos a continuar nessa luta por um Grêmio mais forte. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, convide amigos, clique no sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos. E não esqueça de clicar no valeu, dando a sua contribuição. Sem você, nós não existimos. Inegável a importância do veterano atacante no limitado Grêmio de hoje. É um matador, mas aos poucos está morrendo. Diego Souza voltou a engordar. Está escancarado. Ele tem problemas de manter peso. Precisa de preparação especial, que claramente no Grêmio não acontece. Futebol é esporte coletivo. Mesmo marcando seus gols, entrando em campo fora de forma, Grêmio estará jogando com 10. Tricolor dispensou os jogadores debaciada. Janderson e Diogo Barbosa seguem intocáveis. Está na cara. É a batuta de empresários comandando orquestra desafinada. Janderson, pobrezinho, chega a ser cômico. É bom menino, esforçado. Mas entra em campo alucinado. Tropeça na bola. Não dá sequência a uma única jogada. Na verdade, joga de cabeça baixa. Quanto ao lateral, tudo já foi dito. Repetir é perda de tempo. Nova lista surge, mas o nome das duas criaturas novamente não aparece. Ferreirinha deve ser dispensada agora. Tudo bem. Ele deu muito problema fora das quatro linhas. Mas em campo faz a diferença. Bob, sim. Infelizmente, esse rapaz que surgiu como fenômeno, joia, prata da casa, não correspondeu às expectativas. Benítez, esse rapaz não veio enganando. Todo mundo sabia que ele apresenta problemas físicos crônicos. Mas quando joga, dá o recado muito mais do que esses jovens que Roger vive teimando. Benítez está se esforçando. Quer jogar, mas não recebe oportunidade. Está sendo fritado em banho-maria. Ricardinho? Bom, esse não tem nem o que falar. Uma piada. Sem corpo para encarar zagueiros. Afoito. Recordista em perder gols imperdíveis. Grêmio, precisando de atacantes fortes, com presença na área, referência, dispensou Tchurim e Assis. Por pior que fosse a fase dos dois centroavantes, com uma perna, eles são muito melhores que Ricardinho. Coisas que só acontecem no Grêmio. Pergunte a Jeromel quem ele prefere te ver à sua frente dando o primeiro combate aos atacantes. O truculento Tiago Santos ou um desses meninos que ficam iguais Cusco em canoa, sem saber o que fazer e correndo errado? Diretoria e torcida precisam reavaliar. Tiago carregava o piano. Era o único que marcava. Após sua saída, meio campo gremista virou Passarela, parque de diversões dos adversários. Recebia muitos amarelos. Era tosco com a bola nos pés. O que esperavam de um primeiro volante? Cão de guarda marcando por dez. O Grêmio de Roger começa a assustar. Time espaçado. Um bando de guris correndo apavorados, iguais a baratas tontas. Não conhecem os atalhos. Correm errado. Falta um líder para orientar. Roger parece viver um universo de faz de contas. Tema em usar a mesma roupa utilizada no verão. Inverno chegou. Inverno chegou. É fria. Eliminou o Inter num espetacular 3x0 em pleno Beirahil, numa bem-sucedida armadilha. O Inter entregou a bola para o rival e matou no contra-ataque. Acorda, Roger. Deu certo porque Inter veio para o ataque. Deixou defesa desguarnecida no um contra um. Na B. Se der a bola e esperar adversário, ele não vem. Fica tocando, botando na roda, feliz com o 0x0. Jogando na necessidade gremista de vencer, contando com uma bola e podendo até matar o jogo, como fez a Chapecoense em plena arena tricolor. Grêmio precisa, sem impor como Grêmio, acuar o adversário. E é justamente o que falta para os meninos que estão em campo. Imposição. Força física. Numa chegada mais firme, jogador gremista acaba na arquibancada. Por enquanto, o grande destaque da equipe é a camisa. Adversário respeita. Quando entender que tricolor de hoje está cheio de estagiários, usando camisa emprestada e perder o medo, sai de baixo. Sofá de pobre leva pedradas de todos os lados por sempre apoiar o Grêmio. E continuaremos nessa toada. O que vemos agora é uma questão de ajustes, apertar parafusos. Não se trata de terra arrasada. Jamais nos tornaremos inimigos na trincheira, no momento que o Grêmio mais precisa. Mas não podemos negar os fatos. Se o Grêmio não entrar nos trilhos, comboio para, adversário dispara e vem o desespero. Trinta e oito rodadas passam rápidas. Não há espaço para teimosia. Se situação permanecer, não haverá outra alternativa, senão a de trocar o maquinista. Roger subiu no telhado. Dois nomes ecoam nos corredores do Maitá. O sempre lembrado Renato Portaluppi. Ícone, figura única. Odiado ou amado, indiferente. Jamais se tornará um nome a ser descartado nas horas que o Grêmio precisa de alguém com comando dentro e fora de campo. Correndo cabeça a cabeça, na ponta da preferência, vem Lisca. Muitos diriam nem pensar. Lisca é doido. Pode até ser, mas fala a língua da série B. Maluco é quem não entende. Do jeito que tá, não tá. Grêmio precisa terminar primeiro turno com no mínimo 32 pontos para evitar correria no final. Precisa 20 em 33 a serem disputados. Matemática é exata. Situação não é ruim, mas poderia ser melhor. Verdade extra-oficial na arena. Roger segue prestigiado. Traduzindo para o futebolês. Em Goiás o time entrará em campo para defender 3 pontos. Enquanto o seu treinador defenderá o emprego. E no beira-rio? Qual é a real situação colorada? Essa é outra trágica realidade que merece uma atenção especial. Mas deixemos para o próximo vídeo. Assunto encerrado e ponto final.